Fala galera, beleza? Show de bola tranquilidade? Edivan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de após-sportivas do Brasil, o Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui que um cara é brabo, hein? O cara não é muito conhecido não, mas o conteúdo do cara é sensacional, fantástico. Lucas Lerner, né? Sensacional. Nome difícil, nome tem origem o quê? Alemã. Alemã? Top demais. Meu irmão, muito obrigado pela vinda, vai ser um conteúdo muito agregador, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar dessa resenha aqui. Eu que agradeço, meu irmão, muito obrigado por ter me convidado, estar aqui ao seu lado desse belíssimo trabalho que você faz aí e também grandes players que já estiveram por aqui, né? Então é uma honra estar aqui também compartilhando um pouco do meu conteúdo aí. Top demais, top demais. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Superbet88, é uma casa nova que está patrocinando a gente. Sensacional. Tem uma das odds muito bacana, tá? E também tem um dos saques mais rápidos também para você aproveitar. Um dos diferenciais também é que você, fazendo o cadastro através do link que está aqui na descrição e também vai ficar um QR Code na tela, você pode ganhar até 100% de bônus de acordo com o seu primeiro investimento. Ou seja, você fazer um depósito de até R$200, você ganha mais R$200 de bônus. Sensacional. Superbet88. Vale a pena você conferir. Fechou? Meu irmão, quantos anos você tem? 27. 27 anos? E você é casado, tem filhos? Tenho namorado. Namorado? Casado, nem tenho filhos. E qual é o nome da mulher que você está enrolando? Giovana. Giovana? Quanto tempo já? Quase 4 anos. 4 anos, tá na hora de já avançar isso aí, irmão. Não, não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Ela tá de boa, então tá tudo certo. Manda um beijo pra ela, pô. Um beijo, meu bem. Te amo. Top demais. Cara, você, a gente tava conversando em off, você é engenheiro civil, né? Cara, e é uma profissão, assim, muito consolidada, né? Tem muita gente que gostaria de fazer uma faculdade de engenheiro, de medicina e de direito, né? São, acho que, as mais conceituadas. E o que fez você mudar, né? Que você tava falando que tem até, tá com uma certa dificuldade na empresa e tudo mais com relação a querendo mudar de área. O que fez você querer sair de uma profissão conceituada pra viver de uma renda variável? Então, eu conheci até as apostas esportivas antes de começar a engenharia civil, né? Foi um pouco tempo antes, no final do ensino médio ali. E, cara, eu sempre acompanhei apostas, sempre era muito do futebol, né? Então, é aquela coisa do brasileiro, né? Que tá realizado em nós. E durante toda a minha faculdade, foram 7 anos, eu sempre continuei estudando, estudando, buscando, né? Conhecimento, o YouTube e tudo mais. Então, foi um processo, assim, cada vez eu via, eu sentia que aquilo era pra mim. Você achava? Já tinha isso, já? Eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam, os amigos, né? Ah, tu tem engenheiro e tu trabalha com aposta? Pô, como é que é isso aí? Eu falei, cara, eu tenho felicidade de amar as duas coisas que eu faço. Então, eu tô, cara, se eu tivesse que trabalhar só com obra, com engenharia, beleza, mano. Mas, hoje, pra mim, as apostas tá sendo muito melhor, então, é esse caminho que eu vou seguir daqui pra frente. Claro, eu não sei daqui a 5 anos como é que vai estar o cenário, mas as apostas esportivas hoje tomam 95% do meu tempo. E hoje, as apostas esportivas, os investimentos esportivos, eles te dão mais lucratividade do que a sua própria renda como engenheiro civil? Sim, sim, não, exatamente, muito. Na verdade, como eu comecei uma empresa, é muito difícil no início, né? Então, hoje, mais gastei dinheiro com essa empresa que eu tive, né, do que tive de retorno. Então, todo o meu, tudo que eu, do que eu vivo é das apostas esportivas. Eu me formei no final de 2020, né? Então, são dois anos aí, e o meu ganha-pão é as apostas esportivas. Então, praticamente, eu tiro das apostas pra colocar na empresa. E agora, eu tô voltando nessa roda aí e deixando de colocar dinheiro na empresa pra tocar somente as apostas esportivas. Tanto que agora, tô buscando mais essa questão de criação de conteúdo, né? Criar canal no YouTube e tudo mais, também no Instagram. Então, mais nessa pegada aí também de ajudar as pessoas. E você tinha falado também, Of, que você era trader, né? Trader, e você mudou pro Panther. Como é que foi essa migração? O que que te levou a você iniciar como trader e agora mudar pra Panther? Então, quando eu conheci, logo eu conheci o Netuno, né? O Netuno é uma figura aí pra todo mundo. Grande abraço pro mestre do Netuno, né? Netuno, monstro, lá do Sul também. Então, eu conheci as apostas esportivas pelo trade esportivo, né? E eu estudando aquilo lá. Acompanhava o Netuno no YouTube e tudo mais. Até que chegou o momento que eu fiz o curso dele, né? Eu trabalhei com ele. Só que como eu fazia engenharia civil, eu trabalhava o dia todo, tinha aula de noite e sobra tempo pra fazer trade, né? Final de semana, e olha lá. Então, quem trabalha com trade esportivo sabe que tem que ter tempo de tela, tem que estar trabalhando ali. Então, eu senti muita dificuldade, eu nunca consegui validar método e tudo mais. Mas, em 2019, eu conheci o curso do Danilo Pereira, né? E aí, eu fiz o curso Panther. E aí, sim, eu posso estudar em momentos off e colocar em prática. E não preciso ficar acompanhando os jogos em si, eu posso assistir os momentos depois, entendeu? Então, foi essa transformação pelo pouco tempo que eu tinha pra estar assistindo os jogos ao vivo ali, né? Então, foi mais nessa parte. Mas, eu também me dei muito melhor no Panther. Você se identificou mesmo mais? É, eu identifiquei mais no universo Panther que no trade. E você, hoje você é mais lucrativo ou tem a maior taxa de assertividade? São em quais mercados que você mais atua? Eu trabalho com escanteios. Escanteios? Isso. E aí, você, mas é tudo que envolve escanteio ou tem algumas coisas específicas? Por exemplo, minutos ou não? Você envolve tudo? Eu trabalho mais pré-live. Pré-live? Pré-live, handicap de cantos e over cantos de time. É os dois mercados principais que eu trabalho. É, hoje o que te dá mais lucratividade são esses mercados. Exatamente. E aí, você já conseguiu desenvolver métodos validados pra esses mercados, pra esses segmentos? Sim, sim, sim. Tenho mais de mil entradas já, então tá tudo bem validado. Tô sentindo um pouco de dificuldade de passar isso. Eu criei um grupo VIP faz pouco tempo, né? Eu tô sentindo um pouco de dificuldade pra passar isso pro grupo, porque eu fazia muita entrada, né? E o grupo VIP... Volumava muito? Volumava muito. Então, o grupo VIP é um pouco diferente. O pessoal, hoje em dia, não quer aquela loucuragem de o tempo todo tá mandando entrada e tudo mais. Então, tá sendo um processo aí também de mudar a forma de que eu trabalho pro grupo VIP. Então, você tá conseguindo... E você acha que tá sendo desafiador essa questão ou você acha que tá conseguindo levar na boa? Não, tá sendo bem desafiador. Fora essa... É porque você volumava muito, né? E aí você tá tentando tirar essa característica sua pra adaptar ao grupo, é isso? Exatamente. Aí você tá tendo esse nível de dificuldade. Exatamente. Entendi. E me fala uma coisa, meu irmão. Você acha que, por exemplo, as pessoas que querem dar certo no mercado de após-sportivas e que tem uma profissão, que seja ela uma profissão conceituada ou não, né? Ou uma ocupação. O que você, Lucas, daria como conselho ou dica pra essas pessoas que estão em algo sólido ou algo, entre aspas, tradicional, que vai te dar um certo conforto e quer migrar pra algo de uma renda variável e quer começar a desbravar esse mercado tão louco que a gente vive? É, hoje nas apostas você pode trabalhar com inúmeras coisas, né? Então, talvez buscar algo que seja mais... que a pessoa goste mais de trabalhar, por exemplo, com escanteiros. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Então, trabalhar com algo que ele goste, criar metodologias e, principalmente, planilhar as entradas, né? Pra você saber aonde você tá errando, onde você tá acertando e conseguir extrair dali um possível lucro. No início, colocar pouco dinheiro, com certeza, né? Porque tu não vai ganhar dinheiro no início, de forma alguma. Eu tô há anos estudando aí e, basicamente, nesse ano que eu estou sendo lucrativo. Então, é um processo que a pessoa tem que passar, tanto de mindset e tudo mais, criação de métodos pra aí sim colocar dinheiro no mercado e conseguir extrair um valor aí do mercado. E você acha que seria interessante uma pessoa, pra começar a tirar dinheiro do mercado, quanto que ela deveria ter de banca, na sua opinião? Pra começar, eu acho que a pessoa não deve deixar de colocar dinheiro, tá? Porque a pessoa tem que sentir o red, tem que sentir o red, sentir a dor que é o red e aprender que o red faz parte do processo, né? Então, cara, eu vou indicar, cada pessoa é diferente, pra mim, pra ti, cada pessoa tem a sua renda e tudo mais. Mas eu acho que, pra pelo menos conseguir tirar uma renda mínima aí, pelo menos uns 500 reais de banca, a pessoa precisa ter, né? Pra iniciar? Claro, não digo quando inicia, mas pra conseguir ter uma renda, que nem tu perguntou, né? Pra pelo menos ter uma renda, seguindo alguns grupos free ou com as próprias apostas, com algum método validado. Você acha que é dispensável ou indispensável a pessoa que tá iniciando começar através de uma consultoria, através de um grupo? Ou você acha que ela pode começar fazendo ela mesma com as pernas delas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho muito importante o grupo. Você acha? Eu comecei com grupos e fui amadurecendo. Vendo como as pessoas trabalham, por que isso... Ah, me lembro muito bem. Participava do grupo lá e o cara mandava o menos 025, e eu ia dizer, pô, por que o cara manda o menos 025 handicap? Por que não manda o ML pro time ganhar? Então é um processo, o cara vai aprendendo. O cara vai aprendendo durante o processo. Então, talvez não seguia um grupo caro, talvez seguia um grupo free, né? E aí, com isso, começar a aprender, inclusive, conhecer os mercados que possuem, né? Conhecer as casas de aposta, não fazer aposta errada, porque tem muita coisa, principalmente os handicaps, né? As pessoas têm muita dificuldade nos handicaps. Muita dúvida, né? É o asiático, é o europeu. Pô, esse aqui é o quê? Então, eu acho dispensável a pessoa seguir grupos. Claro, se tu não for um grupo pago, um grupo free bom, tem vários aí no mercado, segue, vai aprendendo, vai amadurecendo, vai pegando red, vai criando um mindset, vendo como é que funciona todo o processo. E aí, com isso, vai estudando junto e vai criando seus métodos aí. E foi dessa maneira que eu fiz. Você conseguiu trilhar um caminho dessa forma, seguindo grupos, vendo como é que é a metodologia do tipster e tudo mais, e aí você foi aprofundando no assunto. Sim. É, até hoje, hoje eu ganho mais dinheiro seguindo tipsters do que com as minhas próprias apostas. Sério? Porque eu sigo faz muitos anos tipsters, né? Então, consigo extrair muito disso e hoje toco as minhas, que eu volume bastante e sigo outros tipsters, inclusive. Então, é nessa pegada aí, bola máquina. Top demais. E, ô Lucas, me fala uma coisa, você, o que você acha que, no começo, quando, lá atrás, quando você iniciou nesse mercado, o que era diferente para o mercado esportivo de hoje? O que você se lembra, ou sabe que faz uma correlação que era diferente? Pô, isso no passado era assim e hoje mudou ou para melhor ou para pior, na sua opinião? Eu acho que tinha muito menos tipster naquela época, né? Muito menos criador de conteúdo e hoje em dia tem muita coisa que é ruim, né? No mercado aí tem muita coisa que é ruim. Então, muitas vezes, essas pessoas ruins possuem mais mídia que as boas. Então, muitas vezes, as pessoas que estão entrando no nosso mercado entram por essas pessoas e acabam quebrando a cara. logo no início. Pô, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Então, naquela época, inclusive, naquela época eu também entrei por pessoas ruins, tinha pessoas ruins também, mas hoje eu acho que existe muito mais. Então, é um ponto negativo aí. Mas, se a pessoa tiver não querer logo ganhar dinheiro e tudo mais, que é o que normalmente as pessoas querem, né? Pô, me lembro que conversei com meu irmão faz dois meses atrás e um amigo dele perguntou para ele ah, quanto que eu preciso investir? Eu quero ganhar mil por mês. o cara nem sabia o que era apostar. Então, eu já estava pensando em ganhar sem nunca ter feito uma aposta na vida. Então, é um processo difícil aí e eu acho que hoje em dia é pior do que no passado. Você acha que é pior? Sim. Caraca, velho. Você acha que a crescente de pessoas que se auto-intitulam profissionais ou tipsters ou tipsters nesse meio tempo acabou impactando demais também? Você acha que deu uma inflada no nosso mercado? Tem muita gente, por exemplo, tem muito tipster, tem muita profissional e tudo mais e as pessoas acabam não sabendo quem ela pode seguir de fato? Você acha que isso influenciou? É só você ver quem tem mais popularidade. Não estou generalizando, tá? Mas, normalmente, quem tem mais popularidade não são os profissionais do mercado. Então, normalmente, essas pessoas entram por essas pessoas que tem mais... Pô, o cara tem aqui meio milhão de seguidores? Pô, o cara, vou comprar o curso dele, entendeu? Então, eu acho que está pior nesse cenário, entendeu? Porque, ainda que essas pessoas prometem essas coisas que as pessoas querem ver, pô, ali eu vou ganhar 500 reais por dia sentando no sofá? Beleza. Aí, essas pessoas vão nessas pessoas. Entende? Então, para mim, hoje está pior do que antigamente. Show de bola, show de bola. E você, a gente estava falando agora com relação à validação de métodos, né? Você falou que fez mais de mil entradas para validar os métodos. Você acha que para a validação de um método é tempo ou é quantidade de entradas? Depende do mercado. É. Depende do mercado. O mercado de escanteio especificamente é um mercado que tem muita variância, né? Tem muita variância, você vai ter menos 10, mais 10, mais 20, pouco período de tempo e, por exemplo, vai trabalhar com o mercado de VAR se você tem informação, eu acho que 300 entradas são suficientes para tu validar o mundo. 300 entradas? Caraca, Agora, escanteios, no mínimo, 500, 800 entradas. Porque é um mercado que varia muito, tu trabalha em várias ligas, tu pode, tu não precisa ter informação específica da VAR, do Brasil, tu pode trabalhar com os canteios no europeu, é quase da mesma forma, só tem conhecimento dos times, principalmente o mercado de over canto asiático, tu cria um método, tu pode adaptar para todas as ligas, não é algo que tem muito a ver com o time. Para mim, por exemplo, é mais leitura de jogo, que eu adaptei, inclusive, uma leitura do trade para trabalhar canto asiático, limite, tudo mais. Ah, fiz essa adaptação? Fiz essa adaptação. Caraca, que da hora, muito da minha leitura hoje no canto sal vivo vem do trade, muito legal, foi uma coisa que eu consegui extrair do trade esportivo. Show. E você tinha falado agora que você também atua na VAR, você não atua? No Gaúcho um pouco, porque eu consigo bastante formação lá, tenho amigos que jogam em times lá, fiz um resultado bom esse ano no Gaúcho Série B, agora o Gaúcho 3 teve muita manipulação, a gente ficou um pouco de fora lá, e agora a Copa Gaúcha está rolando também, começou faz um mês aí, estamos tentando, mas também está, já teve manipulação, já caímos em uma aí, mas vamos tentar conseguir, lá do Rio Grande do Sul, só, só, só que eu... Regional, né? É, tem uma informação, tem um cara que joga lá, claro, não é nada, só uma informação mesmo, né? Então, aí eu tento inserir algum valor, senão, não trabalho. É muito, é muito, acho que as pessoas tem bastante tipsters, até famosos no mercado, que eles tem, eles falam dessa relação, né, com informações, né, informações privilegiadas. Cara, na sua concepção, você acha, como você falou, não, não é, não é uma manipulação, a gente sabe disso, mas o que que para você, por exemplo, seria de valor você extrair uma informação para que você pudesse operar, para a gente poder, para o público que talvez não entenda, leigo, e a pessoa mesmo que não tem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de conhecimento que existe informações privilegiadas, para que a gente possa fazer uma aposta, como é que seria esse recebimento das informações que você tem? Como é que funciona? Às vezes as pessoas falam informação privilegiada, é só que tu conseguiu, né? É uma informação que todos os jogadores sabem, então, vou até dar um exemplo, teve um jogo nesse ano no Gaúcho, que foi Tupi versus Vacari, o Tupi estava lá em, era a penúltima rodada do campeonato, o Tupi estava em penúltimo, se ele não ganhasse, ele ia cair, e o Glória de Vacaria estava classificado, estava classificado, Brasil de Farrupilha, desculpa, Brasil de Farrupilha estava classificado, ia jogar a 500 ou 600 quilômetros, ia de ônibus, estava com 3 ou 4 pendurados, então esses caras não foram, e foi só as reservas, e o campo, no final de semana, teve feira agrícola. Nossa! E o campo já era o rifo. E, cara, a gente sabia que a Bet ia abrir mais um para o Tupi, e, cara, o Tupi precisava ganhar, os outros caras iam com reserva, iam viajar 500 quilômetros de ônibus, e o campo estava uma merda. Então, era tudo para Under, e, tipo, os caras do Glória não queriam ir, eles foram lá para cumprir, então, era uma informação que eu tinha e que o site não tinha, entendeu? Tanto que abriu, acho que mais pessoas tinham essa informação, logo foi para MaisMei, foi para DNB, e ali a forra foi grande, foi grande ali. Então, o nível de informação que vocês recebem são essas, né? Tipo, só para o público entender, porque, assim, a gente, como você falou, com relação à manipulação, e a gente sabe que existe isso, a gente não somos hipócritas de dizer que não existe, principalmente em categorias menores, várias, entre outras questões também. Mas o tipo de informação que ele citou aqui, galera, é o seguinte, é a informação que ele pode ter conhecidos de jogadores de futebol ou comissão técnica entre essas questões, e o pessoal fala assim, ó, hoje nós temos que dar a vida para vencer. E aí ele vai analisar o site para ver se está equiparado com aquilo. Não é isso, Lucas? Se eu estiver errado, me corrija. Isso mesmo. Ou nessa questão, né, nós vamos com um time reserva e a gente nem queria ir jogar. Então, tu faz a tua precificação em cima disso, né? Mesmo o outro time não tinha ganho nenhuma em casa, tinha perdido todas fora, e então, tu faz a tua precificação em cima disso. Para mim, a linha era menos meio tupi, abriu mais um tupi. Então, a gente vai em cima do valor e o jogo ficou um a zero tupi. Caraca, aí deu bom. Aí deu bom. Cara, o que que você acha que, na sua opinião, um conselho ou alguma dica que você, se você tivesse recebido lá no começo, teria mudado a sua trajetória hoje? Ou para melhor ou para pior? Qual que seria um conselho, algo assim, que você falasse assim, pô, se eu tivesse recebido isso lá atrás, talvez eu estaria melhor hoje. Tem alguma coisa assim? Cara, eu acho que tudo é um processo, cara. Se eu for ver hoje, eu ganho dinheiro com a pós-sportiva foi esse ano, ano passado, né? E eu estou há nove anos nesse mercado. Então, praticamente sete anos eu perdi dinheiro e eu ganhei dois. Cara, tu tem que passar pelo processo. Eu não posso dizer assim hoje, ah, por que eu não estudei mais naquela época? Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Exatamente. Então, eu tive que passar por todo o processo de aprendizado, mindset, tudo mais. Para muitas pessoas esse processo é muito mais rápido, muito mais rápido. Tem pessoas que conhecem as apostas hoje, amanhã, um ano, já passou por todo esse processo e já está voando já. Eu tive um processo de sete, oito anos. eu tive esse processo e, cara, cada um acha que tem o seu processo. O que não dá para deixar de lado é a pessoa logo estudar, estudar, conhecer os mercados, conhecer o que é aposta e logo, saber que aposta não é achismo, é valor. Então, tem que encontrar uma odd de valor e é isso que vai te dar dinheiro. Nada a mais. Sensacional. Sensacional. Aposta não é achismo, galera, é valor. Sensacional essa frase. Você se arrepende de alguma coisa que você fez no trade hoje? Cara, não me arrependo de nada. De nada? Ah, podia ter começado logo no Panther? Não. Hoje eu agradeço. Eu abro uma TV com seis, oito jogos na tela e eu consigo olhar todos porque eu vim do trade esportivo, as pessoas, às vezes, amigos meus vêm lá em casa, pô, como é que tu consegue olhar tanto jogo? Tive muito tempo de tela, inclusive de trade. Não conseguia, assim, validar métodos, mas eu olhava muito o jogo. Estava lá, seis, sete jogos e eu consigo assistir hoje, seis, sete jogos e consigo trabalhar. Eu tenho uma leitura do trade que eu comentei que eu adaptei para os escanteios. Então, cara, foi todo um processo e hoje está dando tudo certo, então, estou mega feliz e não me arrependi de nada. Top, demais. Você já pensou em desistir? Teve um momento que eu pensei em desistir, sim, que foi, cara... O que aconteceu? Eu montei, eu peguei o meu dinheirinho e montei uma banca e eu selecionei uns chipsers bons. Quanto que era a banca? Era 15 mil reais. 15 mil? 20 mil. 20 mil reais. 15 mil e 5 na minha namorada. É. 20 mil reais. Colocou ela no rolo também. É. E, cara, os chipsers pegaram, o primeiro mês de todos eles deram ruim, cara. Nossa, velho. Acho que sobrou 8 mil. Fiz a gestão certinha, só que os quatro tiveram um momento ruim naquele mesmo momento. Foi na copinha e um cara que eu segui da NMEI também, cara. Ele deu um stop loss. Nossa, velho. Cara, daí, pensei, cara, fiz tudo certo, mano. E deu isso. E aí, tu vai remando de novo, vai remando, vai remando, vai remando e, cara, hoje, tá tudo certo. Então, quando veio, foi bom, pra mim, pelo processo que eu comentei antes, quando foi bom, aconteceu aquilo, porque pode acontecer, entendeu? Tu tem que estar preparado pra isso. Porque eu fiz tudo certinho, eu não fugi da gestão em nenhum momento. E aconteceu. Então, hoje eu sei que a banca tá ali. Claro, hoje a minha gestão que eu utilizo é, eu uso menos que é indicado pelo Tipster. Então, eu sei que pode acontecer. Então, talvez tenha sido bom. Se eu tivesse dobrado a banca aquele mês, talvez teria dado merda na frente, né? Então, é parte do processo. É parte do amadurecimento que eu comentei. E, cara, é isso aí. E você acha que a faculdade, que você fez, te ajudou a você a desenvolver uma mentalidade um pouco melhor para os investimentos esportivos? Ou você acha que não? Que você acha que é mesmo que a pessoa que não tenha uma formação, que não tenha um nível alto de estudo, ela também pode desenvolver um mindset blindado pra poder conseguir ter sucesso nas após-esportivas? Qual que é a sua opinião? Cara, eu acho que não é necessário ter formação. Eu, na minha opinião, me ajudou muito, porque eu cresci muito profissionalmente como pessoa, Eu cresci muito profissionalmente, inclusive, questão de investimentos, essas coisas, que eu mudei de cidade pra estudar, eu morava lá fora, né? Então, minha cabeça mudou muito nesse tempo. Se eu tivesse ficado lá na minha cidade, eu não sei o que teria acontecido na minha vida. Então, cara, é um processo que tu tem um network diferente, conhece pessoas diferentes. pra mim foi bom, mas eu não acho que seja necessário, entendeu? Acho que não seja necessário. E o que você faz pra poder ter um mindset melhor, pra você lidar com o head, pra você lidar com a euforia, pra você lidar com todas as nuances que o mercado oferece pra você? É aquele, eu comentei, né? Aquele processo de tu passar por ter os heads e tudo mais, com o passar do tempo, eu, por exemplo, não dou mais bola pra isso. Claro, teve uma semana ruim, um mês ruim, tu fica com aquilo na cabeça. Mas, eu não me abalo mais hoje. Bati menos 12 no VIP, voltei pra mais 3, então, continuei trabalhando da mesma forma e não tenho vergonha de falar isso e continuo trabalhando, eu sei que daqui a uns 2 meses vai estar tudo safe, então, faz parte do processo. Eu passei por isso, então, hoje não me abalo mais. graças a Deus. Top demais. E, eu queria saber de você também, qual foi a sua maior conquista, seja ela material, ou tangível, ou intangível, que você teve nos investimentos esportivos? Cara, quando eu saí da faculdade eu não tinha nada, né? Então, minha maior conquista, eu acho que, cara, foi, foi, foi dinheiro, cara. Porque eu não tinha nada, eu comecei uma empresa, não tinha nada, fiz ali um financiamento pra começar a empresa e hoje que me salvou faz as apostas, tem um carro aí que eu achei que eu teria com 40 anos. Ah, é? Tem os, eu invisto em obras hoje ainda, tem as obras, né? Minha namorada faz engenharia civil também, então, é ela que toca hoje a empresa. Então, tem obras que eu tô investindo, tô construindo pra vender, então, tô pegando um pouco também das apostas pra investir em outras coisas, né? Pra não deixar tudo no mesmo nicho e, cara, eu acho que com certeza foi, foi a grana, meu. Foi, esse ano, foi, foi muito bom, assim, foi muito bom até aqui, foi muito bom. Você, é, o que você considera, esses sete anos que você perdeu, você conseguiu já recuperar nesses dois anos? Sério? Eu ganhei dez vezes mais já, com certeza. Caraca, velho. É, eu perdi sete anos, eu era cinquentão, cinquentão, cem ali por mês, que eu depositava, brincava, e aí no trade também não trabalhava com valores altos. Mas sete anos é pancada boa, né? Mas que nem eu falei, eu não me arrependo de nada, cara, foi um processo de aprendizado, eu não teria como ter evoluído também, porque eu trabalhava o dia todo, fazia sempre cinco cadeiras. Me lembro quando eu comprei o curso do Danilo, eu estava fazendo, estava trabalhando o dia todo, fazendo sete cadeiras e o TCC. Eu comprei o curso em setembro, ou agosto, e eu comecei a olhar em dezembro, e eu perdi todas as aulas ao vivo. E eu perguntei, Danilo, posso participar na próxima, na próxima turma das aulas ao vivo? Não, pode, porque eu não consegui olhar o curso, porque eu não tinha tempo, mas eu comprei o curso, porque eu queria olhar, mas eu não tive tempo de olhar. Então, cara, foram sete anos, mas eu também não consegui me deixar muito tempo naquilo, entendeu? Então, também não perdi tanto de dinheiro assim, mas perdi. Mas o que eu ganhei hoje é muito mais do que, com certeza, o que eu perdi nesse processo todo. Sensacional. Você indica algum tipo de gestão de banca, ou para as pessoas que querem fazer o trade dar certo, ou as apostas dar certo, você indica algum tipo de gestão, ou você acha que não? Que a pessoa é de acordo com cada um, o perfil? Qual que é a sua vibe sobre isso? Eu acho que é de acordo com o mercado que a pessoa trabalha. Eu trabalho com escanteios, como eu falei, é muito volátil, tem muito sobe e desce, então eu indico a gestão de 100 para as pessoas que me seguem. Mas, por exemplo, se você vai trabalhar com o VARSA, que é mais tranquilo, você pode dividir por 50 ou 40. Então, vai muito de acordo com o mercado do trabalho. O mercado de alta liquidez, aí vai trabalhar com a NFL, NBA, também indica o dividir por 100. Mas cada tipster sabe, né? Seguir a gestão que o tipster indica, e se você está trabalhando por conta, você vai sentir isso logo. Está trabalhando por conta ali, num dia você fez menos 5, no outro dia você fez mais 6, você quer isso. Fez 2 na sua banca, dividir por 50, aí você vai ter menos 12% da banca, mais 10, eu não quero para mim. Então, eu indico dividir por 100. Então, vai muito da volatilidade do mercado do trabalho. E você, o que você acha sobre Stop Loss e Stop Gain? Você acha que você é a favor ou não? Qual que é o seu posicionamento? Você acha que... Porque tem muita gente que tem isso, né? Por exemplo, falar sobre Stop Loss, tem muita gente que fala assim, que defende a pessoa parar num determinado momento, né? E tem gente que não, que fala assim, não, se o mercado está bom, mesmo que eu estou em uma sequência ruim, eu continuo, porque o mercado vai surgir oportunidades. Tem pessoas que defendem essa ideia e tem pessoas que não. Que lado você está nessa briga aí? Eu acho que o Stop Win não tem por que fazer. Se você está no momento bom, você continua nele e tudo bem. Agora, se você entrar no Stop Loss e você colocar, principalmente se você for tipster, né? Colocar a banca aí dos seus clientes em risco, aí é um pouco diferente. Mas, sabe como é a bad run? Ela vai e te suga, né? Se você não tiver cabeça, ela vai levar tudo. Então, pô, perdi 20% da banca, 25%, beleza, dá uma segurada, espera uma semana, volta a trabalhar. A gente sabe que é o longo prazo, mas, às vezes, se você já está em uma fase negativa, talvez abala um pouco o seu psicológico, você acaba não fazendo as coisas que você faria normalmente, talvez selecionando um pouco mais as entradas e aí, logo aquelas dão red, então, pô, esfria a cabeça um pouco e depois continua, entendeu? Sensacional. Quem são as suas maiores referências no mercado hoje? Cara, o Netuno, com certeza, o Netuno, trabalhei com ele no Discord lá. Trabalhou com ele? Trabalhei, trabalhei. E conheci ele no evento ali, do Danilo Pereira, com certeza também o Danilo Pereira, o Tiquinho, gosto muito dele, e o pessoal da WR Tipsers também, eu sou um pouco, eles foram, o Gerson foi meu mentor, Gerson Mosiak, então, são as referências aí do mercado. Sensacional, top demais. você tem algum livro que você pode indicar para a galera que quer tentar ou fazer esse mercado dar certo na vida dessas pessoas? Trade in the Zone, não sei se assim se fala, é do Mark Douglas, fala sobre trade na bolsa, mas, principalmente, quando tem uns dias de hedge ali, eu dou umas folhadas, é muito bom, é muito bom. Trade in the Zone. Aí, galera, uma indicação do Bravo. A indicação é do Netuno, na verdade, eu comprei por causa do que ele falou, e, cara, é bom dar uma folhada lá, é muito bom. Parece que as ideias voltam para a cabeça e o que você está fazendo volta a fazer sentido, então, você só continua trabalhando. O que que você, qual foi o seu maior obstáculo que você teve? Em todos esses nove anos de investidor profissional, até você se profissionalizar no caso, qual foi o seu maior obstáculo que você identificou? O maior obstáculo foi a falta de tempo para estudar. É? Com certeza. Até como eu comentei, eu abri a empresa para ter tempo para estudar as apostas. E não deu bom. Tomara que meu pai não veja esse podcast. E eu consegui estudar muito mais, graças a Deus. Até porque terminou a faculdade, tinha todas as noites livres, então, com certeza, foi a falta de tempo. Pá, eu queria estar o dia inteiro naquilo lá e eu não conseguia. Queria estar. Aí eu estava no meu trabalho, pensando naquilo. Aí o tipo, eu me dava uma bet, eu não pedia abrir o celular, então aquilo me atrapalhava muito. E eu queria estudar, eu queria entrar para dentro, eu queria olhar o curso, eu queria buscar o YouTube e tudo. E era falta de tempo, com certeza. Cara, é muito louco isso que você citou, né? Que você estava lá trabalhando e tal e queria olhar o celular. Isso eu já passei também muitas vezes com relação à empresa que eu trabalhava. E eu, cara, eu ficava doido assim, querendo analisar e tal e mandar mensagem. Tipo, às vezes eu ficava até sem comer na hora do meu almoço, para poder comer ali tipo um salgado, alguma coisa do tipo, para ir correndo, para pegar o celular e fazer as análises, até mesmo seguir algum grupo. Você acha que, por exemplo, hoje no Brasil, acredito eu, não sei qual é a sua opinião sobre isso, nós temos uma cultura muito imediatista, né? Então, por exemplo, acho que a internet, ela potencializou ainda mais isso, as redes sociais, elas potencializaram muito o conceito imediatismo. E isso veio sendo trazido para os investimentos esportivos. Você acha que as pessoas, ainda mais essa nova geração que está pegando, começando a entender sobre aposta e tudo mais, você acha que ainda é um calcanhar de Aquiles para essas pessoas que ainda trazem lá de trás uma raiz do imediatismo? Ah, com certeza, né? Mas as pessoas logo vão quebrar a cara, como eu falei, infelizmente as pessoas vêm, conhecem o trade por essas pessoas, né? Então, é uma dificuldade, eu acho, é uma dificuldade, mas, cara, vai ter que passar pelo processo, senão, não vai aprender, vai ter que conhecer, vai ter que estudar, então, é um processo, é um processo como eu sempre falei. Você, qual que são as três características que uma pessoa precisa ter para ela poder falar assim, pô, eu quero fazer esse negócio dar certo? Qual que é a sua opinião três características que uma pessoa indispensável para uma pessoa poder ter sucesso nos investimentos esportivos? Na sua opinião. Disciplina, resiliência e vontade. Esses três, qual que você acha mais importante? Disciplina. Disciplina? Tem algum motivo especial ou é algo que te conecta com isso? Porque a disciplina está muito relacionada à emoção. É? E a gente sabe que a emoção pega forte, quando a gente toma um red, é impulsivo naquilo de colocar mais para tentar recuperar, então, a disciplina, eu acho que é o ponto-chave. Tu pode estudar, 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 pode ser resiliente, mas se tu não ter disciplina vai dar win e já era. Aí tu vai quebrar e vai ser pior. Aí tu vai ter que começar tudo de novo. Então, acho que a disciplina é o ponto-chave. Sensacional. Então, galera, aqui fica uma dica do Lucas aqui com relação aos principais fatores que uma pessoa quer ter, precisa ter para poder ter sucesso nos investimentos esportivos. ele citou três, mas o mais importante aqui na opinião dele é a disciplina. E eu concordo, cara, porque, igual você falou, não adianta nada a pessoa ter um conhecimento teórico da coisa, colocar em prática e, em um determinado momento, desistir e acabou com tudo. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que começa uma dieta. Vamos dar um exemplo aqui clássico. Tem quantos e quantos nutricionistas acima do peso. O cara, ele fala de uma coisa que faz totalmente ao contrário, porque ele não tem a disciplina de colocar aquilo em prática. É a mesma coisa. Como é que você quer ganhar dinheiro com investimentos esportivos, com apostas, e aí você segue um tipster ou coloca em prática algo, e aí do nada você foge totalmente da rota e quer criar um atalho achando que as coisas vão dar certo. Acho que também conecta essa questão da analogia. Com certeza. É o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem muita gente assim, tem muita gente. Você conhece, assim, qual que é a sua opinião sobre as pessoas que se intitulam, que vivem do mercado, mas no fundo, no fundo, não tem conhecimento nenhum sobre o assunto e acabam ganhando dinheiro de outras formas no mercado esportivo. Não estou dizendo com relação à venda de curso, porque, cara, é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Se o cara tem um bom conteúdo, não tem o porquê de não vender, até porque ninguém é obrigado a vender a dar nada de graça. Mas eu digo pelo fato das pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento, nem basal sobre nada, e querem, e vendem algo, e falam que vivem do mercado. Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, logo, logo, essas pessoas, por exemplo, eu, tu, a gente que está há mais tempo nesse mercado, tu vê uma pessoa, logo tu já sabe que aquilo ali não é, entendeu? Que ali não é. As pessoas que entram novas podem achar que sim, mas com o tempo elas também vão ver que não é. Então, e eu também não tenho, pô, o cara é marqueteiro, vende curso, pô, o cara vende, o cara vende. Com o passar do tempo, ele vai ser excluído, entendeu? Vai ser excluído. Infelizmente, como eu disse, as pessoas imediatistas sempre entram por essas pessoas, mas com o passar do tempo, eu acho que isso vai passando, vai passando e vai acabando. Entendeu? Uma pessoa que não, também, a gente não pode dizer que está errada uma pessoa dessas, o problema é ela estar passando, ensinando coisas que são erradas no nosso meio, por exemplo, fazer martingueio, que para mim é errado, não funciona. Usando métodos que não funcionam, entendeu? Sensacional. Também acho que, cara, se você tem conteúdo para você agregar, sensacional, top demais, acho que você pode vender, acho que você pode comercializar o seu conhecimento para isso. Agora, quando parte do princípio que a pessoa não tem conhecimento nenhum, não tem resultado nenhum, aparece do dia para a noite e já se insere no mercado se auto-intitulando alguém do profissional e tudo mais, eu acho que isso acaba manchando a imagem que a gente tenta trazer de uma maneira mais séria, eu acho que acontece muito isso. Exatamente. Todo dia surgem pessoas, eu acabei criando um Twitter também e eu fiquei, cara, o que é aquilo lá? O Twitter dá sugestões, e cara, nessa semana eu vi, sem mentira, mais de 100 tips que eu nunca ouvi falar na vida. Talvez eu não esteja inserido nesse mercado que eu não conheço, mas as pessoas que eu conheço, todas estão no Instagram, eu conheço, conheci no evento, todo mundo que está no nosso meio normalmente aparece, ah, tu está com o Edivan, tu está lá com o Bruxo, tu posta um story, tu está com o Netuno, tu está com o Danilo, então tu conhece as pessoas, só que lá no Twitter eu não conheço ninguém, então onde é que saem todas aquelas pessoas? Muito estranho. E é muito engraçado isso porque todos os dias a gente recebe seguidores, né? E aí eu vou dar uma olhada nos seguidores que são novos e cara, você vê lá, é tipster, é consultoria, é sei lá o que, tipo, uma vez até um convidado veio aqui e falou uma vez, eu não recordo quem foi, me perdoe, porque eu não vou lembrar o nome, mas ele falou assim, pô, hoje nós somos mais seguidos por gente do, de consultoria, de apostas, do que pessoas que realmente querem aprender a apostar. E eu fui dar uma olhada no Instagram e falei, pô, realmente, faz sentido. Você pegar o seu celular agora e você olhar lá na barrinha de novos seguidores, você vai ver um monte de gente que ou é consultoria, ou é tipster, ou é trader, ou é panter, mas tudo voltado. A menoria das pessoas que são, entre aspas, comum, né, que fazem uma outra coisa, é muito louco isso, né? Não, acho que é verdade, é verdade. Agora que tu falou, é verdade. Mas acho que tem muitas pessoas também que criam um perfil pra seguir pessoas da parte das apostas esportivas, que não querem botar o pessoal no meio, entendeu? Também. Então, cria um perfilzinho ali pra seguir o pessoal e começar a estudar. Também, faz sentido. Também tem essa questão. Você acha que, por exemplo, ganhar dinheiro com investimento esportivo, ele é, de certa forma, real, ou você acha que as pessoas acabam aumentando mais? porque, assim, qual é o sentido da pergunta? Porque, assim, tem muita gente que fala assim, pô, eu ganho dinheiro com apostas esportivas. Hoje eu vivo de apostas esportivas. Mas você acha que são muitas pessoas que têm esse tipo de características, esse comportamento de ganhar dinheiro com apostas esportivas, ou não? Você acha que são poucas pessoas, são selecionadas, são pessoas que realmente estudam do mercado? Porque tem muita gente que, propriamente, você abriu o Instagram, você vai ver lá uma chuva de greens, pessoas postando, falando que ganhou muito dinheiro. Você acha que existe mesmo muita gente ganhando dinheiro com apostas esportivas, ou você acha que não, que é um folklore? Olha, tem gente que ganha, mas eu acho que não é tanto assim. Eu, por exemplo, eu seguia tipster e não ganhava dinheiro. E os tipsters eram positivos. Então, às vezes, não conseguia seguir direito, ou fazia uma coisinha errada ali, fazia uma bete errada, que estava no início, e não ganhava dinheiro. Não ganhava dinheiro. Então, eu acho que existem, tem pessoas que ganham, tem pessoas que ganham, mas, assim, acho que a grande maioria, a grande minoria, é a que vive do mercado de apostas esportivas. Minoria. É. Também acho. Também acho que são pouquíssimas. Porque tem também, acho que uma pesquisa que fala, né, que 95% ou 98% das pessoas são perdedoras no mercado. do mercado, né? Então, também, a gente tem que selecionar muito, né, Lucas? A gente tem que ser muito seletivo na questão de mostrar para o viés da realidade das pessoas, né? Porque achar que a gente só vai levar para o lado que só vai ganhar e tudo mais, não. As pessoas têm que entender também que o red, ele vai ser uma cor muito familiarizada com as pessoas, principalmente no início. Então, as pessoas não entendem isso, né? A gente tem que ter esse tipo de conscientização nas apostas, né, velho? Não, acho que sim. Eu acho que desses 97%, para mim, eu acho que deve ser 3% que ganha, talvez uns 80% que perde e um restante ali que empata. Porque não pode que todo mundo perca, né? Então, talvez, para mim, seja assim. E é engraçado. Tipo, o que acontece comigo, aconteceu comigo lá no início, é o que está acontecendo agora. Meu irmão, conheceu as apostas esportivas, daí teve um jogo lá, falei, vai aqui, vai aqui. Beleza. Aí, deu o jogo red. Pá, meu irmão, deu o red, aí? Tipo, às vezes... Fica indignado, né? Parece assim, pô, é tão normal para mim que ele ficou, pô, como é que tu não é o especialista? Como é que é? E, cara, aí tu tem que voltar de novo, porque nas pessoas que eu estava inserido falava sobre apostas esportivas, as todas as pessoas já tinham esse consentimento. e esse meu perfil de tipster eu divulguei faz pouco tempo, então eles conheceram e tudo mais, aí eles perguntam e aí é muito diferente, aí tu tem que voltar a pensar como tu era lá no início para conseguir explicar para a pessoa que é assim que funciona, é o mercado de renda variável, tu vai ganhar, tu vai perder, mas o que importa é lá no final do mês, nos três meses, tu tem um resultado positivo e é muito difícil para as pessoas, é muito difícil, eles não entendem. Você acha que a maioria das pessoas que iniciam nos investimentos esportivos já desistem logo no começo, antes dos três meses? Eu acho que não. Você acha que não? É. Quem desiste é porque perdeu muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, tem, está uma febre lá na minha cidade, em volta, então as pessoas perdem o controle, quando, eu acho que só desiste quando perde o controle, é quando tu perdeu mais do que tu tinha e infelizmente isso acontece, infelizmente isso acontece, a pessoa perde mais do que ela tem e aí dá o stop. Qual foi um relato mais impactante que você já teve de pessoa perder o mais que podia? Cara, tive relatos de um amigo meu que é banqueiro, entendeu? Ele é banqueiro. O que que é um banqueiro? Não posso falar sobre isso. Dá para cortar logo? Pode, pô. Vou começar de novo. Pô, teve gente que estava construindo, construindo, pegou dinheiro na construção, deu ao ir, entendeu? Recuperou no domingo para na segunda namorada descobrir e, cara, botou o dinheiro da casa nas apostas esportivas, entendeu? Caraca, velho. Só por não ter cabeça, entendeu? Só por não ter cabeça. Trabalhar de forma errada, trabalhar de forma errada e o pior que tudo, o cara já está a tempo e conhece e sabe como é, só que eles não têm a disciplina que eu comentei antes de fazer o correto. Não tem a disciplina de fazer o correto. Então, isso para mim foi um pouco impactante. Caraca, mano. Doideira, né, velho? O cara pegar o dinheiro de uma casa... Não digo tudo, mas ele pegou o dinheiro da casa ali para... Para apostar e aí quase dá ruim. Deu ruim, deu ruim. Aí deu ruim, deu ruim? Deu ruim, sim. Caraca, velho. Mas ele não conseguiu recuperar depois? Não, não conseguiu recuperar. Que doideira, mano. Você tem uma ideia de quanto que era o dinheiro? Ah, não sei, meu, mas foi um valor alto, assim. Passou dos 10 mil, com certeza. Caraca, mano. As pessoas não têm um nível de consciência sobre o negócio, né, velho? Que uma frase que eu sempre uso é que, assim, os investimentos esportivos, ele muda a vida. Ou para o ruim, ou para o bom. Mas ele muda a vida, né? Aí cabe a você a decidir qual caminho trilhar, né? Se você vai mudar a sua vida para o lado negativo ou para o lado positivo, né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né, velho? Tu já falou muitas vezes essa frase e eu concordo muito contigo. Ou muda para o bom ou muda para o ruim. Mas muda. E a chave é a disciplina. Com certeza. Porque se tu não é bom nas tuas apostas, tu pode seguir um tipster, irmão. Pode seguir um tipster bom. Tem quantos bons no mercado? Só que tu tem que seguir como disciplina da mesma forma. Então, para mim, de nova disciplina, eu, como eu falei, eu ganhei mais dinheiro conseguindo tipster do que com as minhas apostas. Tem muitos tipsters bons. Então, disciplina ou muda para o bom, a vida para melhor, né? Ou afunda tudo. Verdade. Sensacional. Hoje, o que que te motiva a você a ser um investidor esportivo? O que que é a sua maior motivação? Cara, minha maior motivação, cara, eu quero mudar de vida, mano. Eu quero... Cara, eu amo fazer isso. Eu acordo cedo, não digo cedo, porque eu vou dormir tarde pra caralho. Normalmente, eu tinha a empresa, né? E tinha as apostas. Então, era o dia todo. E o único tempo que... Aí eu decidi criar o canal no YouTube. Pô, quando eu vou gravar, mano? Quando? Aí sobrou depois da meia-noite. Todo dia, depois da meia-noite, eu gravo vídeo do outro dia. Nossa, né? Todo dia, palpites. Então, mano... E, cara, eu não reclamo, porque eu amo fazer. Eu tô curtindo pra caralho. É? Tô curtindo. E já fechou agora, ontem, um mês, todos os dias com vídeo. Então, eu fiquei super feliz. Todo dia eu passei vídeo. Eu que gravo, eu que edito, eu que posto, eu que crio a thumb. com a ajuda do Adriano aí, que é o meu marketing. Então, cara, eu amo fazer isso. Então, pô, sete, meia, oito horas, até meia-noite, duas da manhã, todos os dias, final de semana, a namorada briga um pouco, que eu não quero sair, não sei mais. Mas, cara, enquanto que eu tiver gás, eu vou trabalhar o possível. Tô alugando uma sala agora pra eu ficar lá o dia todo focado, porque eu perco muita oportunidade de não estar o dia inteiro no computador, sentado. Em casa, às vezes, o cara tá viajando, vai ali, faz uma coisa. Então, eu quero estar focado e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro enquanto que tiver esse negócio aí no mercado, eu quero sugar e começar a investir em outras coisas pra fazer aí um cash bom. Então, você tá obcecado pelo fazer dar certo, né? Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Eu acho que as pessoas, elas, parece que com o passar dos anos, eu não sei, isso foi uma percepção minha, as pessoas foram perdendo essa sensação, né, velho, de ser obcecado por fazer algo, né? O que eu percebo hoje, muito hoje, é o seguinte, as pessoas querem fazer algo, mas colocam uma pilha de obstáculos na frente, sendo que aqueles obstáculos, ela nem sabe se vai existir no caminho que ela trilhar, né? Imagina só, se, por exemplo, você há tanto tempo atrás não tivesse iniciado, não tivesse lá, e falasse assim, vou fazer o negócio, tá certo, não estaria colhendo frutos hoje. Se eu não tivesse feito meu primeiro vídeo, que demorou quatro horas pra eu gravar, que eu chorava pra gravar, a imagem ficava horrível, e hoje é o vídeo que mais bomba no meu canal, que é o primeiro vídeo, talvez eu não estaria colhendo frutos hoje. então, as pessoas, acho que perderam essa vontade de ser o melhor, de fazer o melhor. Eu acho que, hoje, eu acho que, uma coisa muito básica, é primordial, se a pessoa tiver a força de vontade, falar assim, pô, eu vou fazer, independente de qualquer coisa, ela vai ter frutos, ela vai estar 10 mil anos na frente de outras pessoas que estão com ideias na cabeça e não fazendo as coisas acontecerem. Começa, né? É, até a questão, quando eu fiz o curso do Danilo, eu comecei a trabalhar, meu sonho era ser um tipster de alta liquidez. É. Porque não existem no mercado, mas não existe um tipster que te entrega, se tiver hoje um tipster que me entrega cinco unidades por mês nas asiáticas, pô, paga uma mensalidade que, não vou dizer que ele quiser, mas eu pago uma mensalidade boa. E eu queria ser esse cara. Só que eu, por dois anos, eu trabalhei com isso e eu não tive resultado. E eu não tive resultado. E eu não existia, mano. Caraca. Aí eu mudei de... Cara, foi tipo... Foi maluco, assim. Sentei... E eu não deixava de colocar dinheiro. Eu não deixava que aquilo tinha que arder, entendeu? Tá fazendo, tá se dedicando e não tá tendo resultado e ardia, porque eu perdia dinheiro. E até o fim? E até o fim. Eu colocava dinheiro. Eu não colocava este que eu usava com os tipsters que eu seguia, mas eu colocava tipo um terço. E ardia. E todo final de mês eu fazia contabilidade. Lá... Puta que pariu. Perdidinho de novo. E, cara, até que chegou um momento assim e eu sentei... Cara, isso aqui não vai dar. O que eu vou fazer? E aí aconteceu, mano. Cara, tem gente que não acredita em Deus. Eu conversei com Deus. Pedi pra Ele me dar uma luz. E, cara, aconteceu. Comecei a trabalhar. Já trabalhava com escanteios. E aí foi aquilo. Pegar os escanteios, entendeu? E aí comecei a estudar e, cara, começou a dar resultado. E eu me lembro certinho no primeiro mês 27 unidades de lucro. Caraca, mano! E aí aquilo foi boom, assim, na minha cabeça. Aí foi... Aí dali só continuei, entendeu? Então, cara, quem tá assistindo aí, se não é bom no mercado, talvez vá pra outro, mano. Vai pra outro mercado, mas não deixe de estudar. Um dia vai dar esse boom na tua cabeça também. Tu vai encontrar um mercado. Se tu é esforçado, se tu trabalha, se tu estuda... Pô, eu não entendi. Eu estudava aquilo todos os dias. Tava ali e não tinha resultado. E chegou um momento... Parece que eu tinha que passar por aquilo, entendeu? Como eu te falei antes. Passei pelo processo, perdi, mas amadureci pra caramba. Talvez hoje tenha sido bom. Agradeço por isso, entendeu? Então, pra mim, é o processo e, como eu te falei, não... Não... É tranquilo. Não me arrependo de nada, então tá tudo certo. Show de bola. Você, cara, é muito importante, eu acho que as pessoas terem essa... Essa conclusão, né? De que, por exemplo, eu acho que não é só nos investimentos esportivos, acho que qualquer âmbito na vida tem vários processos que a gente precisa de passar, né? Eu acho que... Se as pessoas conseguirem identificar que nas após-sportivas é mais um processo, acho que as coisas ficam mais leves, né? Porque, por exemplo, ela sabe que pra ela entrar numa empresa existe um processo pra ela conquistar aquela vaga que ela quer. Pra ela se relacionar, ela conquistar a pessoa que ela deseja, vai existir um processo pra ela conseguir. Pra ela ter uma saúde em dia, ela vai ter que passar um processo. Então, automaticamente, nós vivemos em processo todos os dias, né? Se as pessoas tiverem uma visão um pouquinho também mais... É... Boba mesmo com relação a isso, fala assim, pô, se eu vou entrar num mercado de após-sportivas, eu vou passar por mais um processo. Então, ela colocar naquele bolo de processo, eu acho que as coisas ficam mais leves, né? Mas o que acontece é o quê? Que as pessoas, elas acabam endeusando ou trazendo um ar de monstruosidade pro mercado que não é, né? Que ali também é um processo que vai passar e tudo mais e tijolo por tijolo pra que as coisas possam ser construídas, né, velho? Exatamente. Próprio engenheiro civil, mano. Faz engenheiro civil aí, tu vai na obra, tu vai estar passando pelo todo o processo aí, tu vai na obra, os pedreiros vão mandar tu pegar o martel de vidro, o esquadro redondo, tu vai apanhar, os pedreiros vão te xingar, tu vai apanhar nos cálculos, na álgebra, tudo mais. Cara, é um processo que tu vai passar e depois tu vai estar formado. Aí tu quer entrar nas apostas esportivas, que nem eu te dei aquele exemplo lá do amigo do meu irmão, ele nunca tinha feito nenhuma aposta por dia, ele pediu quanto que ele tinha que investir pra ganhar mil por mês. Então, cara, como eu te falei, não sei por que dessa visão das pessoas que elas têm nas apostas esportivas, que é tão imediato assim, mas, como eu te falei, eu acho que vem daquelas pessoas que trazem as pessoas da forma errada, entendeu? Trazem as pessoas da forma errada. Claro, eu posto o Grinho lá, tu também posta, mas é uma pequena parte do que a gente faz, entendeu? Uma pequena parte que a gente faz. E eu acho que esse não é o problema, é a parte das pessoas que fazem o Marte Agressivo pra trazer as pessoas novas, pagarem por algo que não seja bom e aí vim com esse pensamento diferente aí. De que vai só ganhar, né? Eu acho que nada na vida você só ganha, ou nada na vida você também só perde. Acho que tem um balanceamento ali que as pessoas precisam entender e acabam não entendendo por ter essa enxurrada de informações de que é só green, 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 green e não é, né? Se todo mundo ganhasse não ia ter tanta casa de aposta que tem, olha o jogo do Brasileiro aí tem oito patrocínios. Então, às vezes é uma coisa que eu vou fazer pro meu irmão. Pô, tu acha que todo mundo ganha, olha quanta casa de aposta tem. Tu acha que todo mundo ganha? Então, só refletir um pouco, pensar. E a casa também não vai trabalhar pra te dar dinheiro, né? A casa ganha. Então, é só as pessoas refletirem um pouco e veem que o processo não é simples. Sensacional. Falando agora de futebol, que time você torce? Grêmio. Cara, que time? Tem certeza, velho? E aí, qual que é a sua expectativa pro tricolor gaúcho? Você acha que sobe? Você acha que não? Não, vai subir, vai subir. Tava meio ruim com o Roger, né? Mas agora o Renatão voltou, vai ajeitar a casa. Expectativa que suba ali, tranquilo. Mas pro ano que vem vai ter que mudar muita coisa. Tem ano de eleições, né? Tem ano de eleições. Tomara que quem seja eleito coloque nos trilhos de novo, porque tava feia a coisa lá. Tava feia a coisa lá. Muito jogador que não... Sei lá, se é comissão, ninguém sabe o que deu ano passado lá, que caiu. Mas problema tem. Problema tem, senão não tinha caído, né? Então o Renatão voltou agora, botar nos trilhos e todo ano que o Grêmio sobe ele vai pra Libertadores, hein? É. Vai pra Libertadores. Aí tem que ganhar, né? Pô. 2005, 2006 caiu, 2005, 2006 caiu, 2007 foi pra final contra o Boca. E acho que foi na outra vez que caiu também. Então, foi assim, a torcida do Grêmio vai querer que o time caia todo ano. O Betuno já falou uma vez, bom que o Grêmio cai que daí ele sobe e vai pra Libertadores. Ah, sensacional. E falando de Copa Libertadores, quem você acha que leva? Você acha que o Flamengo ou o Atlético Paranaense leva o Caneco aí desse ano? Cara, o Felipão é um jogo único. O Felipão já mostrou, né? Mostrou durante todo o campeonato que o time dele não é bobo, mas o Flamengo tá no pico dele de novo, né? Pico de performance ali. Acho que não chega do Jorge Jesus lá, mas tá próximo, então acho que não vai ter, cara. Acho que não tem, não tem chance. O Felipão pode... Se contentar com o vice. É, exatamente. A odd é 1,70 pro Flamengo. É? Tem valor? Tem. Não, 1,70 é o justo. 2,20 pro Atlético. É. Vamos ver. Eu, assim, eu acho, cara, porque, assim, é... O Felipão, ele é muito estrategista, né? Ele é um cara excelente de grupo, né? Ele, tipo, ele vai mexer com o bril dos caras. Ele vai mexer com o bril dos caras. Então, os caras, ele já tem todas as armas, né? Entre aspas, né? Com relação a isso pra poder trazer os jogadores pra ele. Cara, assim, favoritismo do Flamengo, óbvio. Mas, pode ser que azebracante, não sei. Eu, é... Apesar de o Palmeiras ser, porque eu sou palmeirense, ser eliminado pelo Atlético Paranaense, eu gosto do time, como o time joga, é um time mais tranquilo, né? É um time leve. Assim, eles estão entrando pra fazer história. Estão entrando pra fazer história. Se ganhar, pô, ganhou do Flamengo, os caras voaram. Se perder, deu o óbvio. Então, acho que os caras vão vir pra fazer história. Não sei. Talvez a gente tenha uma zebrassa aí. Não, exatamente. É, comparado, por exemplo, a final que foi as Palmeiras e Santos, pra mim, essa é mais equilibrada que o Palmeiras e Santos. Talvez. É, com certeza. E o jogo foi muito equilibrado, Foi igualzinho no final lá. Mas, acho que favoritismo do Flamengo. De seis, de dez ganha seis. Flamengo e quatro o Atlético. Essa é a minha opinião. Pode acontecer. Sensacional. E campeonato brasileiro, você acha que o Palmeiras já levou? Você acha que o time já tem chance? Já levou, já levou. Tá jogando só... Só pra cumprir a tabela. Só o brasileiro ali, tá toda a força. O Abel sabe o que faz. O mais treinador que vocês têm. Pô, se fosse no Allianz, eu ia comprar uma camisa do Palmeiras. É? Não vou conseguir ir. Não teve jogo hoje, né, amanhã, então... Não, mas dá pra ir, pode entrar lá. Não, tô ligado, tô ligado, mas a gente não vai ter tempo, então... É. Mas eu sou fazaço do Palmeiras. Palmeiras, né? Gosto muito. Gosto muito. Show de bola, show de bola. Foi por isso que eu te convidei, pô. Tô brincando. E Copa do Mundo, meu irmão, você acha que... Brasil, você acha que Brasil tem chance de hexa? Você acha que as outras seleções podem incomodar? Qual é a sua opinião, tanto como torcedor, como profissional, com relação ao maior espetáculo da terra aí? Cara, eu acho que o Brasil tem chance, sim, cara. O Brasil, os guris estão tão bem, né? A gente tá numa levada positiva aí dos meninos lá do ataque. Temos uma defesa boa, um pouco mal nas laterais, mas, cara, os meninos do ataque estão no auge aí. Rodrigo, o Vini Jr., o Richarlison tá bem também, o Neymar estão muito bem, o Casemiro. Então, cara, eu acho que vão incomodar. Eu assisti a Eurocopa, a Nations, essa semana, semana passada, né? E a gente vê ali, cara, não é tudo aquilo, assim. Tipo, a França tomou um baile ontem, tomou um baile ontem. Então, é tiro curto, né? Tiro curto é oito joguinhos ali, se eu não me engano, né? E se o Brasil encaixar, vai ter o Exxon. Eu tô torcendo muito. Já comprei camisa, vai ser férias, época de Copa ali, férias que eu digo, nada, deixa eu assistir meus jogos. Quero assistir os jogos e trabalhar. Eu praticamente, para escanteios, não gosto de trabalhar as seleções. É muito diferente, né? Os times jogam de forma diferente, na minha opinião. Não é aquele ataque a todo momento, que no jogo normal funciona, às vezes chega no fundo, toca a bola de volta, tem mais tática envolvida no jogo, né? Então, é um pouco diferente para trabalhar escanteios. Então, eu não forço muito e quero mesmo é sentar e assistir os jogos e ter o prazer aí de assistir. Porque eu sempre trabalhava, né? Essa era a outra questão. Tinha Champions League e eu tava trabalhando. Nossa, mano. Um dia eu pensava, cara, um dia eu vou viver de aposta e vou conseguir assistir todos os jogos. Hoje nem assisto. Prefiro olhar a Série B que é muito boa descanteios. Mas então, se você vai ficar mais off, não vai tanto atuar na Copa, então? É. Top demais, top demais. E, cara, eu queria saber de você também com relação à Copa também. Você acha que tem algum jogador que ele tá em alta e tá sendo injustiçado pelo Tite e não ser convocado? Você tem algum jogador que você pode citar que fala assim, pô, esse cara tava jogando muito e o Tite não tá olhando com bons olhos pra ele? Você acha que estão super valorizando o Pedro? Qual que é a sua visão? Cara, eu acho que o Pedro é um pouco disso aí, né? Agora, o Tite levou, o cara tá jogando bem, aí só que aí colocou aquele Matheus Cunha lá, pô, nada contra o cara, mas a gente quer ver o Pedro jogar, né? Pô, o cara tá, média, quase um gol pro jogo aqui no Brasil, mas eu acho que, mesmo assim, vai ser o Richardson lá. É? É diferente. É muito diferente o estilo de jogo lá na Europa, né? Então, se o Richarles jogasse no Flamengo, ele faria, eu acho que o dobro de gols. Então, o Pedro é um pouco justiçado, mas assim, não tem outro jogador que eu acho, cara. Eu acho que o Pedro vai ir pra Copa, mas vai ficar no banco, entendeu? Vai ser usado quando, por exemplo, o time estiver perdendo alguma coisa, se a gente precisar muito do gol, que vai ser alçado na área e tudo mais, eu acho que ele vai ser usado, porque ele é muito bom, né? Mas eu acho que assim vai ser o Richarles. E não, cara, não vejo nenhum outro jogador assim. De relevância pra citar. Sensacional. Cara, voltando agora pra questão das apostas, eu queria saber de você. Você teve apoio da sua família quando você falou que ia investir em aposta? Você acha que você teve e se teve foi importante pra você ou se não teve? Qual é o nível de relevância nisso na sua opinião? Cara, uma vez eu pedi pra minha mãe e pro meu pai uma banca, né? É. Quando eu, foi bem no início lá. Pô, que era uma banca, eu conheci um negócio novo que eles me deram. E eu quebrei, mano. Mas não quebrei pra minha culpa, foi o tipo de ser que era ruim mesmo. Eu tava seguindo. Então, depois disso, eles sabem que eu trabalho com a internet, mas não sabem que é a pós-esportiva em si. Então, eles sabem que eu ganho dinheiro, mas não sabem do que que é especificamente. Se eu contasse pra eles, talvez eu aceitariam de boa, eu acho que sim, porque eu já me mostrei que eu sou lucrativo com isso. Cheguei com, troquei de carro, cheguei lá, pô, como é que é isso aqui? Não, fica de boa, fica de boa, aqui tá tudo certo. mas assim, da minha namorada, ela me ajudou muito, entendeu? Me ajudou muito. Porque a gente é solitário em casa, né? Então, eu conversava bastante com ela, pô, isso aqui, isso aqui, e ela sempre me apoiou, então, foi importante, foi importante pra mim. Porque eu morava com ela, né? Morava fora, depois, terminei a faculdade, ela continuou morando comigo, então, foi importante. Então, na sua opinião, o que eu falo em questão de família, não quer dizer pai, mãe, tipo assim, uma pessoa que é próxima, às vezes a pessoa considera até mais família do que a própria família, sangue, né? Então, na sua opinião, o fator família pode ser agregador pra um profissional? Com certeza, mas ainda mais se a pessoa é sozinha, assim, pô, tu precisa de alguém cara pra conversar, porque tu é solitário, tu é solitário, tu faz ali as tuas coisas, tem alguns amigos que estão trabalhando agora também, então a gente troca ideia todos os dias, e isso precisa ser feito, entendeu? Tu tem que trocar ideia, conversar, porque senão tu entra num limbo aí, solitário. Sensacional. Meu irmão, a gente tá finalizando aqui, eu queria saber de você, do Lucas, qual seria a mensagem pra uma pessoa que tá querendo viver esse mercado, e ela não sabe quais são os passos que ela precisa fazer? Qual seria o conselho? Se uma pessoa tivesse a oportunidade de falar com você, frente a frente, qual seriam os conselhos que você daria pra essa pessoa que quer fazer o mercado dar certo, mas não sabe como? Ó, meu irmão, assim, seguinte, vê o mercado que tu gosta, começa a fazer, coloca dinheiro, mas não coloca muito, e planilha, planilha tudo que tu faz, separa por campeonato, separa por tipo de entrada, qual o mercado que tu fez, quantas unidades, e vai planilhando, um, dois, três meses, fechou lá, 300, 500, 800 entradas, beleza, agora vai lá e destrincha aquela planilha, onde é que eu ganhei dinheiro, e principalmente, onde é que eu perdi, por que eu perdi? Tira isso fora, e aí vai lapidando, mano, vê onde é que tu ganha dinheiro, vê onde é que tu é bom, e, cara, se tu não ganha dinheiro, beleza, continua, vai estudando, vai pra outro mercado, busca outras coisas, busca conhecimento, e não, a chave principal é o planeamento, mano, saber onde tu tá ganhando, e onde tu tá perdendo, isso é o principal pra mim, e, pra mim, foi a virada de chave, não só nessa questão, mas, por exemplo, como a gente falei, fiquei dois anos perdendo, mas eu sabia onde tu tá, perdendo, então foi bom pra mim, largar e buscar outra coisa, se eu não tivesse planejado, pô, ah, será que eu tô ganhando, tô perdendo, ah, não sei, então eu tenho tudo lá, tenho tudo anotado, então acho que pra mim, essa é a grande chave, estudar, conhecer, fazer as entradas, colocar pouco dinheiro, mas colocar, sentir o red, e planilhando tudo, e buscando entender, onde tu tá ganhando e perdendo, pra ir assim, evoluindo. Sensacional. e se tivesse a oportunidade, se uma pessoa tivesse a oportunidade, de fazer uma consultoria grátis com você, e chegasse até você e falar, Lucas, é o seguinte, irmão, tô pensando em desistir, desse mercado aqui, esse negócio não é pra mim, qual seria a resposta pra esse questionamento numa consultoria sua? Cara, não, eu nunca vou dizer pra uma pessoa desistir, mano, porque tu não pode acabar com o sonho da pessoa, entendeu? É o que eu falei, continua, tem que ser, ter resiliência, como eu falei, disciplina, e cara, uma hora ou outra, tu vai achar o mercado, tu vai conseguir se encontrar, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, eu tava desanimada, entendeu? Tava perante as peças, eu não ia desistir, mas eu tava muito desanimado, então, talvez se eu tivesse perguntado pro Edivan, e tu tivesse falado que era pra desistir, mano, isso aqui tá ruim, os teus resultados, desiste, talvez eu teria desistido, ou pensado, entendeu? Então, eu nunca vou falar isso pra uma pessoa, então, cara, é resiliência, continua estudando, trabalhando, tem o meu exemplo aqui, quase sete, oito anos, então, continua que, pelo menos um dia, tu chega lá. Sensacional, acho que o resumo dessa, desse bate-papo, foram, é, resiliência e disciplina, né, que foi o que você mais bateu na tecla, com relação a tudo isso que a gente conversou, porque eu acho que precisa ter pilares, pra que as pessoas possam, é, respeitá-los, e fazer com que as coisas possam dar certo, né, velho? Então, é muito, muito bom, ter um profissional, né, da área, sério, né, que traz uma visão, é, totalmente, é, com, com uma metodologia, né, que tem que ter, sim, métodos, tem que ter, sim, tipo, é, um passo a passo, a pessoa tem que seguir, ela tem que saber onde ela quer chegar, ela tem que saber o caminho que ela quer trilhar, porque senão, as pessoas vão acabar, é, vagueando pra outras situações, e não dá certo, então, é muito, muito gratificante, receber um convidado sensato, né, com relação, com as ideias claras, sobre determinados assuntos, eu acho que é muito importante, e é como eu sempre falo, cara, é, o meu papel é, eu e o convidado, é mudar a vida de uma pessoa, se a gente conseguir fazer isso, velho, eu acho que, a gente já conseguiu já transformar, é, indiretamente, muitas outras pessoas, porque essa pessoa tem uma família, e essa família tem outras pessoas indiretas, e eu acho que a gente conseguindo transformar, a mentalidade, o interno de uma pessoa, acho que já valeu, de tudo aquilo que a gente, tem produzido aqui, né, meu irmão? Exatamente, show de bola, sensacional, como tu fala, pô, tu me convidou ali, pensei, pô, será, mano, será que eu tenho conteúdo pra ir, no podcast, que teve grandes pessoas lá, mas é, como tu falou, cara, se eu conseguir ajudar, pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz, e, cara, isso aí, muito, muito, parabéns pelo seu trabalho, muito legal, cara, eu acho que isso aí, só agrega pra comunidade, entendeu, todo aquele viés que a gente falou, de negativo, o positivo tá aqui, entendeu, a gente tá conversando aí, debatendo, sobre as postas esportivas. Top demais, meu irmão, eu quero que você deixe as suas redes sociais, como é que a galera enche seu saco lá, pra falar com você, você falou que tá com um canal novo no YouTube, e tudo mais, agora o Merchan é seu, como é que a galera entra em contato com o Lucas? É, é um show de bola, me sigam lá no Instagram, então, arroba Tipster Lerner, também lá no YouTube, temos um canal lá, com dicas diárias, análise de palpites em escanteios, que é um programa que eu chamo de Bom Dia Vencedor, tem um nome aí que eu chamei, eu chamo de vencedores, as pessoas que me seguem lá, então temos o Bom Dia Vencedor lá, também começarei com conteúdos didáticos, daqui pra frente, e tem um canal free, então entra lá no meu Instagram, tem todos os links lá, tem o link do YouTube, tem o link do Telegra Free, tem o link do VIP, tá tudo lá, e eu compartilho bastante coisa lá, mais no Instagram, sou mais ativo lá, tenho Twitter também, Tipster Lerner, mas eu sou mais ativo no Instagram. E quantos seguidores tem no Instagram? 750. Então, galera, vou fazer um desafio aqui com vocês, hein, vamos ver se a gente tem um poder aqui, de verdade, tem 700 seguidores, galera, vamos dobrar esse número de seguidores, até o final de todos os cortes, que a gente postar aqui, então vai seguir todos os cortes, todos os, o completo, e aí no final, vamos dobrar esse número então? A gente pode contar com você, depois o Lucas vai me, sinalizar lá, se a gente bateu a meta, fechou? E no YouTube, você falou que, 30 dias seguidos, você tá seguindo todos os dias, vídeos e tudo mais, qual é o horário de postagem dos vídeos, que você coloca lá? Cara, você tá variando, mas eu quero, colocar um horário fixo, que é 7 da manhã, 7 da manhã? É, eu tenho uma, a rotina tá um pouco bagunçada, ainda eu tava conseguindo postar todos os dias às 7, mas tem dia que não consigo gravar da noite, eu gravo de manhã, daí sai um pouco mais tarde, mas eu quero ter ele todos os dias às 7 horas lá, e também às 20 horas, todas as segundas, a gente tem um tipcast, que é ok, um mini podcast, que a gente faz uma live, sobre um determinado assunto, então, você já tá convidado também, mas se a gente quiser participar lá, estamos, na segunda-feira passada, agora foi o quinto, então tá começando também, e, o canal tem um mês e pouco aí, e a gente tá com, tá bem pequeno, 137 seguidores, mas como tu falou, tu também começou com o vídeo, e foi dessa mesma forma que eu, que eu comecei. 137 seguidores? É, No YouTube, né? Então galera, também, vamos, vamos crescer, vamos bombar o canal do cara lá, porque o cara, é, é brabo, é, manja muito, então ó, só pra vocês entenderem assim, porque as pessoas acham, né Lucas, porque, cara, se vocês soubessem, quanto dá trabalho gravar um vídeo, velho, vou falar pra vocês, os caras não tem ideia, velho, os caras, vocês não tem ideia de como é chato, gravar um vídeo, mano, é muita treta, é muita treta, e podcast também nem se fala, nem se fala, então assim, é, é, o profissional que ele, ele está disposto a te entregar conteúdo todos os dias, ele precisa ser valorizado, então valoriza o trabalho do Lucas aqui, 137 seguidores, pelo menos uns 500 então aí, fechou? Pra gente poder, é, fortalecer a amizade, e no, você tem também no Telegram lá, que você falou que, é, qual que é o intuito do canal do Telegram? É compartilhar, é tips, é conteúdo, como é que funciona lá? É conteúdo, algumas tips do VIP eu mando lá também, que eu acho boas, e eu divulgo os vídeos que eu coloco lá, e, nessa mesma pegada aí que tu falou do, do YouTube, pô, é, todos os dias eu postei vídeo, mano, foi todos os dias, então, eu nunca tinha feito isso na minha vida, então eu tinha que separar uma, duas horas por dia do meu dia, pra postar o vídeo, mas eu falei, cara, eu vou fazer todos os dias, e eu fiz, mano, e, é tão básico, né, a pessoa entrar e se inscrever e clicar, hoje eu entro no vídeo já inscrito, e clicar, cara, não te custa nada, entendeu? E pra mim é tão bom, entendeu? Pô, eu entrei lá, pô, mais quatro inscritos hoje, que legal, então fortalece muito o trabalho, quem puder seguir lá, muito obrigado, pessoal. Fortalece a amizade, que é como eu digo, cara, é, são poucas pessoas que estão, é, dispostas, a pagar um preço, muito alto, que um, um criador de conteúdo, nos investimentos esportivos, paga, né, porque a gente vê, o que mais tem hoje em dia, é um cara que ele abre uma consultoria, que nem coloca a cara dele, pra dar tapa, então se der ruim, ele simplesmente fecha, e abre outra com outra cara, então assim, nós temos que valorizar os profissionais que dão as caras, é, colocam a cara lavada mesmo, pra poder mostrar, é, o dia a dia, e mostrar que, a gente vive de acertos e erros, não é porque, é, por exemplo, hoje nós, hoje estou num podcast, o Lucas tem um canal, que a gente não vai errar, nós erramos todos os dias, só que o que nós fazemos é o que? É a constância, então, então valorize esse tipo de profissionais, porque tem muita gente que nem coloca a cara, que se esconde através de um, de um, uma máscara, ou de um nome, que nem nada é, e aí se dá ruim, o cara vai lá, fecha e abre outra, então, eu parabenizo você, pela, primeiramente, pela coragem, né, porque a gente sabe ali, quanto que a gente acaba sendo, é, estando no alvo, todos os dias, pelo fato de a gente dar a cara, então, parabéns aí, pelo, pelo trabalho, e eu tenho certeza que, como eu disse, até em off para você, o que determina, não é o tamanho de seguidores, mas sim o tamanho de conhecimento, que você tem para agregar, se provou que tem bastante conteúdo, irmão, só segue ali, se puder postar dois, três vídeos por dia, faça, porque eu tenho certeza que, conteúdo nunca é demais, e, fazendo isso, automaticamente, aquela ideia de, um, um marketismo, entre aspas, que reina, vai acabar sendo, esmiuçado, e as pessoas de conteúdo, vão acabar sendo mais relevantes, meu irmão. Exatamente, muito obrigado, muito obrigado, por ter me convidado, estou mega feliz aqui, e muito feliz aí também, com tuas palavras, é uma honra estar aqui contigo. Top demais, para finalizar, eu tenho um quadro, que chama Show de Bola, vou fazer algumas perguntas para você, e eu quero saber, o que é Show de Bola para você, nesses aspectos, o que é Show de Bola para você, no Grêmio? Não tem muita coisa, Show de Bola, né? Arena é show. Arena? Pô, eu vou... A galera ali, atirando sarro, hein? Arena? Arena é show, mano, já fui em vários estádios, vou visitar agora, o do Santos, e o do Corinthians, mas cara, os que eu fui, Arena, pô, é bala, é bala. Top demais, o que é Show de Bola para você, nos investimentos esportivos hoje? Hoje, no momento que eu estou, o que é Show de Bola é poder ajudar as pessoas também, poder ajudar as pessoas também, porque eu já, toda vez que eu, pô, fecho um mês bem ali, penso assim, pô, quero ajudar mais pessoas a conseguirem isso também, entendeu? Porque é prazeroso demais. Além de fazer o que tu ama, tu ainda consegui tirar uma grana com isso, então, esse é o meu intuito agora, tanto com o canal, tudo mais. Top demais. E o que que você acha que vai ser Show de Bola para você, daqui a, quando você olhar para trás, daqui a cinco anos, e você olhou para trás, e você fala, porra, isso aqui foi Show de Bola para mim? Cara, eu acho que foi ter começado o YouTube, e compartilhar conteúdo. Top demais, top demais. Irmão, eu tenho que te agradecer mais uma vez, muito obrigado pela vinda, é, como eu sempre falo, e eu sempre gosto de deixar claro isso, que eu não chamo qualquer pessoa, eu não trago qualquer tipo de pessoa, pelo contrário, eu tento ser o mais seletivo possível, em trazer pessoas que podem agregar, seja com uma história de vida, seja com um exemplo, seja com uma técnica, então, eu fico muito feliz em poder compartilhar, de aprender com você também, porque eu sempre, eu acho que eu aprendo mais, do que o próprio convidado, com tudo aquilo que a gente acaba trocando aqui, então, muito obrigado pela sua vinda, e quando você precisar, quiser, estar em São Paulo, pode voltar em São Paulo aí, me avisa com antecedência, para a gente fazer, um novo episódio aqui, que eu acho que vai ser sensacional também, meu irmão. Show de bola. Não, eu que agradeço, caramba, feliz demais de estar aqui, já comentei isso, fiquei muito feliz com o seu convite, foi um tempo atrás aí, então, que bom que deu tudo certo, eu consegui vir, e parabéns pelo seu trabalho, é uma honra estar aqui contigo, nesse programa, que está ajudando muitas pessoas, e também, por ter trazido, grandes pessoas aqui, das apóstolas esportivas aqui, continue com esse trabalho, para agregar as pessoas aí, que vêm entrando nesse mercado, e estão um pouco perdidas aí, nesses aspectos. Muito obrigado, meu irmão, é isso então. Galera, é isso então, tamo juntão, é nóis, e até o próximo Show de Bola Podcast.